Muito bem, vamo lá rapaziadinha! Vamo na primeira do dia o seguinte Vamo pegar a Curveflor E Porquinho Full, né mano? E Marcelo, certo? Porque a Curveflor gera luck pra gente Com dois luck a gente gera um pouquinho da sorte Isso aqui tá na promoção? Ah... Acho que eu posso pegar, mas é porque eu vou fazer Marcelo, né mano? Eu vou fazer Marcelo, então tem que pegar a Daga e... Tem que pegar a Daga e Pog Xampancers, né? E Porquinho da Sorte Tá ligado? E Banana Full Eu acho que eu vou mamar no começo aqui, mas eu tô no Bronze, né mano? Se você quer mamar no Bronze Mas eu não posso jogar tanto assim não, porque senão eu vou... Não vou nem chegar no turno de pegar o Curveflor Porcolinhas Indeés Indeés Porcolinhas Várias porcolinhas, mas não veio um... Não veio um Marcelo, não veio uma Daga É, rapaziadinha Tenso Vídeo do Marcelo Vai fazer o... Tipo assim, uma porrada de Porquinho da Sorte, tá ligado? E um Marcelão Champions, pô Tá tão jogando um Balatro ainda? Cara, tava jogando ontem, mano Não tem vontade de jogar em live ainda o Balatro, só que... O senhor tá ligado, né? O senhor tá ligado, né? Tá ligado O senhor tá ligado, pô Tá, vou perder todas as minhas vidas assim, né? E não vai vir um... O Marcelo Joga Backpack, música do Hearthstone Jogo, mano Será que meu mouse tá meme aqui, chat? Alô, alô, atenção Nossa, nossa Do nada ficou ruim Galinha Batata? Bebê, Cocktail Respeita Quem te cria, beleza? Respeita quem te cria, tá, bebezinho? Eu vou só mamar aqui, né? Porque eu não tenho nada na... Na mochila? Só porco? Tá, deixa eu rolar aqui Ver se vem alguma coisa, velho Nossa, que bizarro essa partida aqui, mano Ah, agora que veio, né, mano? Que bizarro, viado Será que não vale a pena, tipo... Na verdade, talvez valha a pena eu vender alguma coisa aqui, mano Se vende por dois, seis Aí eu vou ter que vender um porco Ai, meu Deus Ai, meu Deus De boa Hoje não vou conseguir ficar na live Cuida do chat, por favor Tem que sair Tchim Essa moderação, hein Nice Ainda bem que eu peguei o bebezinho meme aqui Dá mais um cartãozinho Vai tentar achar mais a daga Vamos acelerar esse Marcelo mais um pouco Guben não Beleza, uma daguinha Vou começar a fazer os porquinhos da sorte quando... Vou pegar mais um porco Vou pegar mais um porquinho da sorte quando... Quando eu pegar o couve-flor, né? Aí vai dar pra fazer o... Porquinho da sorte Nossa, tá meio estranho, mano, né? Poderia ter um item que desse mais dano a cada dinheiro E não o gosto do que ele iria a build do dinheiro É o que, bebezinho? Cartão de platina? É um cartão de platina, acho que... Se eu quisesse pegar dois itens únicos, né? O que meio que faz sentido na build do... Do couve-flor Mas eu quero só fazer os porquinhos da sorte E tentar fazer esse martelo estornar 100%, tá ligado? Questão é Será que daba? Será que daba ou não daba? Ufff Uff Nice Uuuu All bait All bait champions Double mar... Peraí, double marcelo ou não? Calma Não tem necessidade de double marcelo, né? Desce É, o bebezinho falou, não entendi, capivara Desce... A de desce de dar mais dano, né? Dois marcelo Não, dois marcelo é too much, Viano Dois marcelo é too much É que já dá pra fazer um pouquinho de graça aqui já, né? Deixa eu fazer a... A ataca de poison Certo, pá Uh, mais uma ataquinha, mais um espaço Nice Mas falta dois rounds pra pegar o... Não É, falta dois rounds pra pegar o... O couve-flor ainda, né? Eio Nossa, esses stun aqui seguidos Machucou Esse bebezinho tá meme, né? Ainda bem que tem um bebezinho meme no bronze, mano Senão eu teria mamado já Se você quer mamar no bronze Tá, não sei como eu vou fazer pra posicionar esse aqui depois Mas por enquanto é assim, né? Por enquanto é assim, né? Mostra também o trabandinho Tá Ahn... Pega esse espaço, não Passaralho Ah, eu posso fazer mais uma de poison, né? Por que não? Uma morbidão, mais uma daga Beleza Isso aqui é bom também Ok, rapaziada Vamos pegar... Já vamos pegar cubo e flor Aí cubo e flor Todo início de... De... De loja Eu vou ganhar dois Lucky Clover Ou seja, todo turno eu vou fazer um pouquinho da sorte, tá ligado? Aí o pouquinho da sorte vai aumentar A chance do Marcelo stunar, mano, né? A intenção é ele deixar o máximo possível, né? Não sei se dá pra deixar 100% Nossa Muito close aqui Cenoura não seria mais... Eu vou te mostrar a cenoura daqui a pouco Onde eu vou enfiar a cenoura É... Vamos pegar ele Uh, ainda vem um porquinho ainda Ainda vem isso aqui ainda Nossa Que loja, hein? Pulou o Blood Gen Blood Gen made of this Cara, meu mouse por algum motivo tá... Pulando, tá ligado? É um coelho agora, essa desgraça, pô Eu quero você Eu quero você Eu quero você Beleza Mega Clube vai entrar aqui Ah... Você entra aqui Essa daqui entra aqui É, deixa assim por enquanto, né? Depois eu libero mais espaços Certo ou bar? Certo ou bar, né? Vou deixar Gold sobrando aí Eu acho Era pra vender alguma coisa Só pra comprar esse espaço aqui Mas não sei se vale a pena, não Limpa a parte inferior dele Deve ter alguma coisa Nele embaixo É, eu tava dando uma olhada aqui Mas não... Nossa, esse posicionamento aqui, mano Rapaziadinha Ele lançou o item de... De vampirismo aqui, né? Ele viu... Ele viu a foissona Falei Vou pegar a foissona Danse Deve ser punk Tá, rapaziada Vamos fazer mais um pouquinho da sorte Toda a gente vai fabricar um pouquinho da sorte Tá ligado? E vamos tentar fazer Bater 100% de stun No Marcelo Dane-se Dane-se Vamos pegar espaço também que precisa A daguinha sempre é bom Se a gente deixar Blood Jam A gente pega também Blood Jam Vamos acelerar mais ainda o Marcelo Why not? Dá pra fazer isso aqui? Vamos fazer assim, né? Acelerar mais o Marcelo Por que não? E... Rola Nossa, olha de mouse, mano Imagina se fosse streamer de CS Tá ferrado, né, filho? Mais uma Blood Jam Beleza, né? Sabatão Vim pelos vídeos do YouTube Só pelo carisma Porque a gameplay soa E... E... E, Lulu, tudo bom? Não tô entendendo Fala, Franklin Ó, Tomate Stun Por enquanto tá 57% de chance de stun, né? Nossa, mas eu mamei Nossa, mamei pro... Que isso, Bania? Eu tô jogando sério no bronze, filho Se você quer mamar no bronze Tá, vamos ver agora Quanto vai dar agora Tá 57, né? Vamos fazer mais um pouquinho da sorte Esse porquinho da sorte todo turno É bom demais, né, mano? Não é bom demais, não, chat? Porque ainda sorte todo turno Eu acho que é bom demais, mano Vou botar essa baga aqui assim, né? Vou fazer mais uma... Uma de sangue aqui agora Mas o Lucleur é bom também Se eu achar o Lucky Fluff Na loja é melhor ainda Pegar mais espaço E faço outro de pós ali depois, né? Não quero fazer as platina, não Por enquanto Lúcia Batão, é da hora Seus vídeos, bom trabalho Obrigado, mano Se eu me dissesse Eu teria quebrado o setup Aí não tem nem como, né? É Poggan ou Menon? Vamos ver, rapaziada Já tá 65%, hein? Tamo chegando lá, hein? Tamo chegando lá, hein? Agora vou precisar de estamina, né? Tô de posse uma amarela Na banana, talvez Nossa, belezinho curando o fumo, né? Que desgraça, né, mano? Tô sem estamina Não consigo Não consigo finalizar Meu Deus Aqui não para de curar Fuck you Morreu Nice E aí, Noate Tudo bom? Quer dizer, isso aqui é bom, né? Mas vale a pena pegar, mané? Prefiro focar nos meus porquinhos, sabia? Prefiro focar nos porquinhos, mano Um pouquinho da sorte full Na bezerra, como a dela fica mais forte Cara Você podendo fazer isso aqui, ó Fica Pog na Ranger também, pô Tá ligado? Na minha humilde opinião Você acha que eu pego essa pedrinha aí, chat? Só pelo meme? Só pelo meme? Tipos de carinha são, mano? Memes uns são bons e outros não? Eu acho que não, hein, rapaziada? Acho que não Pega isso não Não pega isso não Passaragem seria bom Mas eu quero mais Lucky E poção... É, eu quero mais Adaga também E quero mais poção de Estamina Podia lançar uma Flautinha também Flautinha também tem chance de gerar Estamina, né? Mas a poção amarela é melhor, pô Isso aqui eu não quero Mais um Lucky Flore, beleza Mais um porquinho Dois porquinhos em um turno só? Eita Eita Tenta achar mais um porção amarela Da Cueba Ah, é da Cueba seria bom, né? Um Healing Tá, agora tá batendo 72,5% Chat Tomate Stun Bonk Bonk Tomate Bonk Ah, meu Deus Tá, rapaz Isso aqui tá cringe, tá? Isso aqui tá cringe, tá, mano? Vai mais um porquinho aqui, né? E mais um Aqui, assim Por que aumentar isso aqui? Não Caraca, mano Um, dois, três, quatro, cinco porquinho, mano Será que bate 100%? Pior que eu acho que não, sabia? Eu ainda acho que não, mano Melhor reorganizar Ah Será que precisa reorganizar, mano? Deixa essa daga acelerada Ah, mas o Martelo Estudão tá bom já, pô Tá ligado? Senhora Coelho da Estamina É, a Senhora Coelho aumenta a regen, né? Senhora Coelho Tá, deixa eu Vou querer isso aqui também Pegar mais um espaço desse aqui da Estamina Tá, o Da Cueba ele aumenta o regen Isso é verdade Aumenta o regen É, vou fazer mais uma daga de sangue É, seria bom essa daga dentro da mochila da 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 Ranger Ah E aceleradas também, né? Mas Eu acho que dá pra ganhar Dá pra crinjolar assim, mano Porque essa build é muito cringe Então você não precisa pensar muito Tá ligado? Ó 87.5% Não tá 100% ainda, hein? Mas é muita chance, né? O Stun Full Bateu o Stunô É que 80%, cara É muita coisa, 80% de Stun, né? Se bem que já deu dois hits no Stunô aqui, ó Nossa, 48 de Poison Nossa Beleza, mais um Eu quero mais porco, hein, rapaziada Cabe mais um ainda, hein? Cabe mais porco, filhão Rapaziadinha É o capacete de pedra que ajudou ele Ele tava com Stun Resiste Ah Acho que eu pego aquilo ali Mais luck É, achar mais porquinho agora, né? Mais adaga também Tentar achar mais um porquinho também, mano Precisa nem acelerar as adaga, não Botar as adaga pra critar é bom, já Ah Tira aquela adaga ali Pra ver mais um daquê é bom Agora tem que achar mais porquinho, mano Tentar achar mais porquinho, tá ligado? O espaço tá meio amizado aqui, né? Coloca o matelo no meio com os porcos As adaga em volta pra tem Calma, bebezinho Passou amarela pra isso também, né? Verdade Tá, tamo quase lá, mano Aboba Aboba gube de cenoura, filhão Toma, Stun Toma, Stun Toma, Stun Eu nem vi aposentado, deixa eu ver 95% de Stun Acho que mais um porquinho Bate a 100% não bate a mão, mano Nossa, rapaziada Até eu achar um porcolhinho agora, hein Até eu achar um porcolhinho agora, hein Tem guarde Pegamos uma adaga, por que não? Passa a boba agora A boba? Você disse A boba? A banana é bom Até eu achar a poção amarela, filhão Até eu achar a poção amarela, filhão Vamos rolar, rapaziada Cenoura Acabou o dinheiro, né? É, até que tá tancando aqui, ó É porque é tanta adaga que eu tenho também, né? 95% de Stun É muito insano, pô Mais fácil tirar a mão da das de criança Bebezinho no Zika Run, bebezinho No Zika Run, bebezinho Toma, Stun Beleza Toma, Crit, Resist, Stun, Resist Aí não Aí o senhor é cringe Nossa, viado Nossa, rapaziada É muito nojento isso aqui, cara Não, eu não quero isso aqui, né? Dancing Dragon? Whatever, né, mano? Eu queria porquinho, velho O passar-lhe é bom pra acelerar também a... Acelerar as adagas Eu tô sem espaço aqui, né? Tô meio que sem espaço, né, velho? Já ganhei O... O bebezinho no Zika Run, não Tá, bebezinho? Nice, ok Você vê que eu nem tô precisando disso aqui, né? Eu acho que o Dakueba tá tancando, viado Por incrível que pareça Eu queria achar porquinho, mano Até eu achar um porquinho, filhão Tá ligado? Até eu achar um porquinho Dá pra acreditar essas aqui É que o porquinho é... Ele é normal, né? Tá 20% de chance de achar um porquinho aqui Talvez eu venha no cartão pra tentar achar o porquinho Mas no luck você consegue 40 de buff Sério? Eita Ah, ele vai queijou lá, hein, mano? Deixa eu dar uma rolada no pé aqui Sem um cartão Ah, difícil, mané Difícil, mané Tá ligado? Já ganhou O inimigo já perdeu Bebezinho no Zika, não Bebezinho Quatro rounds, um sonho, né? Meu Deus, o Gubi Gay Por essa eu não esperava Com o Tim O Tim na adaga Fuck Será que dá pra ganhar do Gubi Gay, mané? Pior que eu acho que dá pra ganhar, hein, mano Ou não? Meu Deus Beleza Já tomou logo na fuça Nossa, é muito forte essa build, mané Meu Deus Tá, meu Deus Peraí Meu Deus, a minha vida Ele se recusa a morrer Nossa, rapaziada Matando um Gubi Gay A gente é oficialmente homofóbico Não É fim É que esse cara não tinha muita ativação no Gubi Gay Tipo assim Ele só tinha porco ativando o Gubi Gay aqui, né? Se ele tivesse mais coisa ativando Pô, até o coração era melhor de botar aqui Ele botou um porco Tá ligado, mano? Cadê a sequência? É, ele ativou o Gubi Gay com o porco, mano Ativou uma vez só o porco, tá ligado? Nossa, rapaziada Ah, tô confiante agora A gente matou o Gubi Gay, pô Tá ligado? Nossa, é build crinjolíssima Credo, velho Mas ainda quero mais Querer mais um porquinho só Pra tentar fechar o 100% Tentar fechar o 100%, tá ligado, velho? Até, eu vou tirar os cartão Porque aí Acho que aumenta a chance de vir porcolinha, eu acho Tem mais adaga ali, mas não quero mais adaga Eu só queria Tá ligado, velho? Queria, velho Tá ligado, velho? Tá ligado, velho? Nice, veio um porcolinha Let's go Tá, eu vendo um Lucky aqui, né? Vendo um Lucky Clover Facadinha Calma Calma, Sorumoff Choquei Streaming acaba de matar um Um Gubi Gay, né, mano? Vende os cartão Me chama de Babycock não, filhão Babacock É o jeito Vende a poção Seu vendeu da Cueba Vendeu da Cueba é bom? Disca Posso vender um espaço aqui, né? Porém, não tem onde botar o Ah, vou tirar o da Cueba por enquanto Vou fazer um Lucky Pig aqui Certo? Ainda falta três rounds A gente vê se Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis porquinhos bateu 95% De stun Vamos ver se sete porquinhos Bate 100%, tá ligado? Teoricamente, bate, né? Teoricamente Bate Zé, dube Zé, dube Deita a poção da Cueba entro Que isso, querido? Calma Tá, bebezinho Tá com a ability do chicote Já tomou um stun na face Nossa Meu Deus Mano Mais um presentinho não Viado Puta velha Eu não aguento mais Esses presentinhos, chate Tá, esse aqui tem que entrar aqui, né? Beleza, rapaziada Patambi Tá bonito isso aqui, Patambi? Tá meme Ah, mano O jeito é lançar um presentinho E Lançar um gube gay ainda, mano Ah, não dá tempo Não dá tempo do presentinho Me dar gube gay, né, mano? Não, tá pegando a Marcelo Tá, após Esse aqui tá, ó Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Tá pegando É que ele tem uma estrelinha Pra baixo, ó Tá vendo? Vem de tudo Até os espaços Vem de tudo? Cara, se tivesse o modo infinito Eu vendia tudo Mas não tem, né? Ativou os 40 buff? Eita Isso eu não tô vendo ainda, né, mano? Essa build ainda ativa os 40 buff ainda, né? Porque os porquinhos da Os porquinhos da search Os porquinhos da sorte, mano Tá ligado, velho? Como faz o gube gay? Tem que juntar todos os gubes, mano São 5 gubes tem que juntar Meu Deus Presentinho contra presentinho Espinho full Esse aqui tá batendo 40 também, né? É a bat... É 20, não é 40, não É 20 de luck, né? Nossa Meu Deus Durou 2 segundos a batalha? 2 segundos Ai, mano 2.68 segundos Eu na cama, filho Nossa Viado Ainda tive os buffs aleatórios ainda, né, cara? Nossa Ah, é a oportunidade dos juízes de ver, mané Nossa Achei que era um gube gay, mano Ah, último round, né? Whatever, né, rapaziada? Presentinho Nossa Foi um chicote, viado Chicote de fogo Não, mas É, não dá pra fazer um chicote de fogo na... Na ranja, né? Mas ia ser meme também Mas bem que ia ganhar hit Gasta tudo o dinheiro Que bem desse, bebezinho? Só vou botar o luck aqui, só Que pena, né? Tinha que... Eu queria o... Querer mais um round, mané Dava até pra conseguir um gube gay daqui, mano Tá ligado? Lança 2 marçinhas Hum... O que esse cara tá falando, chat? 2 marçalão de cria? De meme, não dá? É, vamos gastar o dinheiro, né, chat? Vocês querem a coroa? Eu vou comprar a coroa pra vocês Um coração, tá bom? Pra próxima partida, mano Tem que usar... Comprar a botinha também Pra próxima partida, tá ligado? Porque quando você compra o Backpack Plus Você pode fazer isso Você deixa aqui os itens aqui na mochila Aí na próxima partida já começa com eles Deve de ser, né, mano? Deve de ser, né, velho? Aham, tá É, bebezinho Backpack Plus, pô Já não? Ah, peraí que ele dá um Vamos ver o stun aqui Nossa, o BTM stun resiste, hein? Cringe Porém 102% De chance de stunar Ah, meu Deus do céu, viado Fala mal da build do Porcola, pô Vinde o presente Só que esse bebezinho tá com... Isso aqui dá chance de resistir a stun, né? Vamos ver Tomou Tomou Nossa Mãe do céu Nem o bagulho de pedra Tancou, mané Que isso, rapaziada Que isso, mané Isso aqui durou 5 segundos ainda, pô Caraca Após um Black 116 de dano Nossa Mãe do céu, rapaziadinha Build Insana Senta em quê? Salve Salve Apaziadinha do YouTube Muito obrigado por assistir Se inscreve Dá o like Considere se usar membro do canal Ajude A manter O canal, mano Dando seu grande enorme membro A partir de 3 reais Você tem acesso ao Discord E ajuda demais A live, mano Valeu, rapaziaduzinha Eu não vou dar um membro É uma Eu não vou dar um membro É três Só usou uma poção de stamina Nem tava precisando Da poção de stamina, né, velho? E aqui... E aqui... Eu não vou dar um membro